A primeira vez que eu fui apreendido, eu tinha 13 para 14 anos de idade e daí em diante eu não parei mais. Se a gente não cuida dos adolescentes no sistema socioeducativo, a gente vai ter que cuidar dos jovens, adultos, nas penitenciárias. A punição por si só não basta. Além de você responsabilizar, você tem que intervir dentro de um processo pedagógico que venha por fim a trajetória infracional desses adolescentes. Viver na cidade de periferia é conviver o tempo todo com violência, com drogas, criminalidade, etc. Então isso influencia quem mora ali, principalmente quem está em formação, como adolescentes e jovens, crianças. Então para mim não foi diferente. O lugar contribuiu muito, apesar de não determinar quem eu fui, contribuiu muito para a minha entrada na criminalidade. Minha mãe sempre me deu tudo o que eu precisava. Eu comecei a fazer isso mesmo por falta de conhecimento mesmo da vida, das coisas. Os pessoal fazendo isso eu achava bonito. Eu comecei a andar com as pessoas, aí comecei a também fazer coisas erradas. Fui se envolvendo primeiro no tráfico de drogas, vendo pessoas roubando coisas, dava dinheiro. Aí eu fui lá e pensei, também por que eu não posso? Aí fui lá e fui praticar também. Meti um roubo, aí meti mais trânsito seguido aí no quarto. Fui preso, aí vim parar aqui. O perfil dos adolescentes que acabam se envolvendo com o crime é o mesmo perfil dos sujeitos do sistema penal. Na verdade é uma progressão. Os adolescentes que cometem atos infracionais, na sua grandissíssima maioria, são adolescentes que estão em condição de vulnerabilidade social. A gente percebe que uma série de fatores tem contribuído para que de fato se forme esse adolescente infrator. Então esse perfil da exclusão, o perfil da família desestruturada, a falta de limites em casa, a falta de responsabilização por parte da família, enfim, a própria sociedade muitas vezes que poderia ofertar algumas oportunidades para esses jovens acabam contribuindo muitas vezes para a formação desse jovem. E a gente também não pode deixar de colocar o fator autonomia e a liberdade também que qualquer indivíduo tem ou não para praticar qualquer ação. Eu tinha 12 anos de idade quando eu cometi meu primeiro crime. Foi um assalto a uma casa com um grupo de amigos ali e, enfim, a gente levou algumas coisas que ali tinha e virou uma rotina isso. Depois do primeiro ficou bem mais fácil fazer os outros, mas, digamos, já não era qualquer coisa que a gente queria, né? O crime financia teus sonhos, né? Mas cobra um alto preço por isso. Quando eu tinha uns 14 anos de idade, eu comecei a roubar, comecei a vender drogas, comecei a usar drogas também. Daí a segunda vez, roubei um carro, fiquei 29 dias preso provisoriamente. Daí o juiz me concedeu uma liberdade assistida juntamente com prestação de serviço comunitário. Só que dessas duas medidas eu evadi. Daí eu voltei a cometer crime, voltei a usar drogas, voltei a fazer coisas erradas e fui preso de novo. E outro roubo de carro. Daí ele já me deu uma sem-liberdade. Eu evadi dela e voltei a roubar de novo, roubei, roubei. Até que um dia eu fui preso novamente por roubo de carro. Daí eu fui, o juiz viu que não tinha mais jeito para mim e me deu uma medida de internação. De acordo com o artigo 103 do ECA, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. E o artigo 104 diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, sujeitos às medidas previstas na lei. O parágrafo único diz que para os efeitos da lei, deve-se considerar a idade do adolescente a data do fato. Foi com esse entendimento que a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus e manteve a medida sócio-educativa imposta a um menor de 17 anos, alvo de representação por fato análogo ao crime de furto. Foi determinada a prestação de serviços à comunidade, com a advertência de que o não cumprimento da medida poderia acarretar em internação. O adolescente não cumpriu as condições impostas e a Defensoria Pública de Minas Gerais pediu a extinção do processo, porque o rapaz já estava com mais de 18 anos de idade. O caso veio parar no STJ e o relator na época, ministro Gilson Dippe, citou o artigo 104 do ECA, que considera a idade do adolescente a data do fato. Admitir o contrário seria ir de encontro ao próprio instituto. Somente quando completar 21 anos é que o adolescente deverá ser liberado. Há necessidade de se tratar de maneira diferenciada essas situações próprias que acontecem no ambiente da infância e da juventude, principalmente na área da infração penal. Não posso atuar enquanto juiz apenas com um olhar retributivo, um olhar punitivo. Eu preciso perceber que eu tenho um compromisso maior, que é o de viabilizar o acesso dessa criança, desse adolescente, que por alguma razão desviou-se dos padrões solicitados pela sociedade. Eu tenho que empreender meus esforços no sentido de trazê-lo para o caminho adequado. Esse é o compromisso que há de ser de todos, não só do judiciário, legislativo e executivo, mas, como eu disse, de uma forma geral, de toda a sociedade. A gente vem de uma cultura de desvalorização de crianças e adolescentes. Muitas vezes a gente até diz assim, serão cidadãos, serão sujeitos, vão ser, e não já são. É um processo gradativo para que a gente possa, de fato, culturalmente, conseguir enxergar crianças e adolescentes no seu real valor e na sua real importância como sujeitos. Eu, pessoalmente, sempre tive muita angústia e dificuldade de entender como é possível um país como o Brasil permitir, aceitar, tolerar que crianças vivam na rua, vivam nas ruas das grandes cidades, sendo exploradas muitas vezes, quase sempre exploradas, e cometendo pequenos atos que muitas vezes até evoluem para atos gravíssimos, com violência. Crianças que portam armas de fogo, crianças que praticam atos considerados criminosos, e se drogando muitas vezes, enfim, ingressando na drogadição, com efeitos nefastos, não apenas para essa criança, mas para a sociedade. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Existe uma outra questão que as pessoas, às vezes, criminalizam muito o adolescente, mas o adolescente também é muito vítima de crimes. Você tem muitos adolescentes que são mortos anualmente, quer pelas forças de segurança, quer por brigas entre eles, ou pelo tráfico, porque ele não pagou uma dívida. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, enxergar esse adolescente não só como um autor de ato infracional, mas como alguém que não teve acesso às políticas públicas, ou que teve um acesso deficiente às políticas públicas e que também é vítima de violência. O ECA prevê, no artigo 5º, que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Hoje, a questão social é um dos maiores fatores da vulnerabilidade, das violações que as crianças e os adolescentes sofrem. E, através disso, essa vulnerabilidade social gera o trabalho infantil e o trabalho infantil gera uma gigantesca evasão escolar. Mas a gente também tem muitos casos de abuso, violência doméstica, exploração sexual. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a violência é praticada dentro de casa, por alguém que conhece a criança. Então, você tem muito mais dificuldade da própria criança denunciar isso. A exploração sexual de criança e adolescente é algo seríssimo neste país. Nós temos, inclusive, até uma tradição infeliz de receber turismo sexual no Brasil. Ainda há isso no Brasil. Ainda há pessoas que vêm de fora para a exploração de nossas crianças e adolescentes, porque muitas delas estão abandonadas, tanto material quanto moralmente, e são colocadas à disposição desse infeliz mercado, que é o comércio sexual. E, portanto, essas crianças e mesmo adolescentes, ainda que aparentemente possam já ter uma vida de abandono, elas jamais poderiam ser consideradas pessoas, como se diz muitas vezes, corrompidas. Uma criança ou um adolescente sempre deve se ter a esperança de modificar, porque ela ainda não está com a formação e a maturação completa. Para que seja considerado crime submeter criança ou adolescente à prostituição ou exploração sexual, não é necessário demonstrar que tenha sido usada força ou qualquer outra forma de coação. Esse foi o entendimento da sexta turma do STJ ao condenar a proprietária de um bar em Goiás, que oferecia quartos para encontros de clientes e garotas de programa, entre elas uma menor de 14 anos. De acordo com o ministro Rogério Schietti Cruz, a palavra submeter no artigo 244-A do ECA não deve ser interpretada apenas como ação coercitiva, seja física ou psicológica. Segundo ele, o fato de a comerciante propiciar condições para a prostituição de uma pessoa vulnerável, como o adolescente, configura sim a submissão da menor à exploração sexual. É importante que os jovens saibam que qualquer ato de natureza sexual praticado com uma menina ou até mesmo com um menino em idade inferior a 14 anos, traz uma responsabilização penal muito grave. E de nada servirá o argumento de que muitas vezes a criança ou adolescente tinha já uma iniciação sexual e poderia, portanto, compreender o que estava fazendo. Isso não importa. Uma adolescente com menos de 14 anos é uma adolescente. Ainda que ela já tenha uma experiência sexual anterior, ela é sujeito de direitos e deve ser protegida contra esse tipo de abuso. A importância do diálogo familiar, mostrando para a criança a respeito do seu corpo, a respeito de algumas intimidades, particularidades que a criança e o adolescente têm e sempre comunicar o pai quando essas intimidades forem violadas por qualquer pessoa que seja. Então, o contato, o diálogo, a comunicação da família é muito importante para banir essas violações, essa violência, principalmente a exploração sexual. Qualquer ato que, mesmo em relação a essas jovens que estão já, digamos, nas ruas, vivendo de maneira abandonada, qualquer ato que incremente esse risco de que ela continue nesta vida, há de ser punido severamente. E a lei penal pune severamente. E o Poder Judiciário tem respondido a isso de uma maneira satisfatória. Tem a questão do tráfico, adolescente hoje, que trabalha no tráfico, às vezes chega a ganhar 400 reais por semana, às vezes até por dia. Então, como que a gente vai querer que esse adolescente vá para uma escola despedaçada, se essa escola é ruim, se a família também não tem condições econômicas para manter o adolescente? E o tráfico não. O tráfico está aberto para ir ali. O tráfico oferece tudo o que o adolescente quer de forma imediata. E o tráfico de drogas, que muitas vezes, para ele, é a maneira que ele tem de sustentar o vício dele, o uso que ele tem das drogas, ou, na maioria, que eu acho que é a maioria das vezes, é o desejo de adquirir bens de consumo que ele não consegue adquirir com o salário dos pais, ou com algum emprego que ele consiga. Então, o tráfico, ele é muito atraente para o jovem, na medida em que ele consegue, em pouco tempo, ter uma renda que lhe permita ter uma moto para sair com a namorada, comprar um tênis da moda. E a gente sabe que essas questões são importantes para o adolescente. A droga é o principal motivo que leva adolescentes a cumprir medidas socioeducativas. Dados do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, contém informações desde março de 2014. Eles mostram que, em novembro de 2016, 59.169 adolescentes cumpriam medidas por tráfico de drogas e condutas afins, 51.413 por roubo qualificado e 23.710 por roubo. Eu comecei a usar drogas, eu tinha quase 12 anos de idade, 12 anos de idade praticamente, na porta do colégio. Foi ali que eu tive o primeiro contato com maconha, cocaína e bebida alcoólica, enfim. Foi na porta de um colégio que eu comecei a minha vida com as drogas. O que influenciou muito o uso das drogas é que, cara, as drogas, elas, no meio, hoje, da juventude, elas te dão um certo status e poder. Então, quem usava drogas na porta do colégio era, querendo ou não, bem visto, entende? Então, tudo isso influencia muito para você poder usar drogas. Muitos entram no mundo das drogas nem pela sensação da droga, é pelo que a droga oferece. E no meu caso, ver as pessoas vendendo as drogas e sendo os caras ali da porta do colégio, não só me influenciou a usar drogas, mas sim entender que o tráfico de drogas era um caminho para poder obter todo aquele poder, aquela fama, aquelas roupas, aquele status, a mulherada e muitas outras coisas que as drogas oferecem. Muitas vezes o crime se torna um fator vantajoso a partir dessa ausência, muitas vezes, de algumas políticas públicas. E aí a gravidade, a partir do momento que ele se insere no mundo do crime, é a gravidade dos atos infracionais que ele venha a cometer. São as políticas de prevenção. As políticas no campo da saúde, no campo da educação, do esporte, da cultura, enfim, do lazer. É tentar, de fato, fazer intervenções na comunidade dele para que, de fato, ele tenha, enfim, uma vida que o crime não seja um fator vantajoso para ele. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A primeira vez que eu fui apreendido, eu tinha 13 para 14 anos de idade e daí em diante eu não parei mais. Passei quatro vezes pelo CAGE, provisoriamente, depois numa tentativa de latrocínio, foi o meu último crime, foi onde eu fui parar numa semiliberdade do sistema socioeducativo. E por ali fiquei um ano, cumprindo a medida, depois saí com os meus, eu já tinha 18 anos, quando eu saí da semiliberdade. E aí eu fui e fiquei mais três anos na liberdade assistida, até os meus 21 anos de idade. Eu achava legal ser preso, sair de novo. Minha mãe sempre me falava, paro com isso, você não precisa disso, um dia você vai acabar pegando a medida lá de seis meses a três anos. Só que eu nem escutava ela não, nem dava bola não. Aí a gente só vai se dar conta do que aconteceu depois que tá aqui. Se eu não fosse preso, ia ser pior, no tráfico ia aumentar, ia ter homicídio, ia ter tudo. Que dinheiro nós tínhamos para gastar e fazer tudo que fosse errado. Depois que eu vim para cá, deu para pensar que eu perdi tudo. Muitas pessoas pensam de forma equivocada que o adolescente não é responsabilizado quando pratica um crime, que de forma muito suave foi chamada de ato infracional. Na verdade, existe uma responsabilização de forma diferenciada. Quando verificada a prática de ato infracional, poderão ser aplicadas ao adolescente medidas como advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional e outras previstas no artigo 101 do ECA. Aqui dentro tem pessoas que acreditam em mim, pessoas que me incentivam. E isso para mim é muito bom, porque se eu estivesse lá fora, não sei se eu estaria estudando, se eu estaria vivo, estaria usando droga. Tem pessoas que ajudam demais aqui dentro, principalmente a escola. Para o sistema socioeducativo, a punição por si só não basta. Além de você responsabilizar, você tem que intervir dentro de um processo pedagógico que venha por fim a trajetória infracional desse adolescente. A rotina do sistema socioeducativo, ela deveria ser uma rotina de profissionalização, de atendimento integrado, enfim, escolaridade. Mas não acontece assim, por milhões de motivos. Às vezes o governo não entende que o sistema socioeducativo é uma boa opção e acaba investindo em outras questões. E o jovem que já foi inserido dentro da criminalidade, ele está sempre aí abandonado. Entende? Então, as rotinas eram de não ter nada para fazer, a rotina era de maldade, porque a gente não tinha nada para fazer. O que a gente fazia era só planejar novos crimes, só arrumar problemas uns com os outros, dar problema dentro da unidade. Todas as medidas socioeducativas eu vejo com muita reserva, não pela concepção, mas pela maneira como elas são impostas. Reconheço que há muitos monitores, muitos funcionários nessas unidades empenhados na recuperação, são verdadeiros heróis. Mas, por outro lado, também há muitos outros que não têm um treinamento adequado em direitos humanos, em psicologia, em pedagogia, que lhes permita ter essa aproximação mais efetiva com os internos, com os adolescentes que estão ali cumprindo medidas socioeducativas. Não adianta querer colocar os adolescentes e jovens dentro de unidades prisionais ou dentro de unidades de internação, unicamente com o objetivo de punir. A gente tem que pensar, vamos punir, mas vamos punir para poder resocializar no futuro. Porque senão, se a gente for punir, o adolescente vai sair de lá muito mais perigoso do que entrou. Seguindo essa linha da resocialização, os ministros do STJ entenderam que um candidato a cargo público não pode ser excluído do concurso porque cometeu infração antes da maioridade penal, aos 18 anos. O rapaz era candidato ao cargo de inspetor de segurança do sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro, em 2012. Ele foi aprovado, mas eliminado na fase de investigação social. A segunda turma do STJ acompanhou o voto do relator, ministro Humberto Martins, para o qual uma infração cometida quando uma pessoa é menor de idade não pode ser estendida para a vida adulta. Isso violaria o princípio da proteção de vida ao menor pelo estado e pela sociedade, como firmado no artigo 227 da Constituição Federal. Esse processo e esse resultado efetivo da resocialização é um fator extremamente complexo, porque além do jovem em si, desse sujeito que é subjetivo, que é complexo, que tem uma série de respostas para as mais diversas intervenções, a gente também tem vários perfis e respostas que vão ser dadas a esse adolescente. No Brasil, lamentavelmente, se criou, desde a implantação do estatuto, criou-se uma falsa imagem, ah, mas o estatuto só serve para proteger menor delinquente, o que não é verdade. E dizer-se que, ah, mas três anos é pouco. É pouco para o filho dos outros. Se pensarem no seu filho, acharão muito. Um adolescente, a partir dos 12 anos, poderá sofrer uma internação que alcançará três anos. E regime fechado na internação não é um parque de diversão. Fala-se do que não se conhece. Poucos vão visitar uma unidade de internação por esse Brasil afora. Três anos para um garoto de 12 corresponde à quarta parte da sua existência pretérita. Seria algo, em relação a mim, como se eu tivesse que cumprir hoje 14 anos em regime fechado. Eu não acho pouco. A PEC 33 de 2012 tramita no Senado. Ela altera a redação dos artigos 129 e 228 da Constituição Federal, acrescentando um parágrafo único para prever a possibilidade de aplicar penas a adolescentes entre 16 e 18 anos. Eu tenho para mim que, acaso venha a ser aprovada essa emenda, nós estaremos incorrendo num retrocesso. A aprovação de uma mudança como essa, ela não alcançaria o objetivo que se imagina pudesse vir alcançar, que é refletir numa redução dos índices de criminalidade. Isso não corresponde à realidade. Me parece que onde falta a presença governamental na implementação das políticas públicas com vista ao cumprimento do ECA, a resposta virá depois. Eu sou favorável a que se pense na possibilidade de um alargamento, em algumas hipóteses, de atos infracionais mais graves, equivalentes a crimes, aqueles com violência grave, enfim, que demonstrem um comprometimento, muitas vezes, muito grande do adolescente, para que ele permaneça sob a medida sócio-educativa por mais tempo. Mas reduzir a maioridade penal para 16 anos, como se pretende, não me parece ser uma solução adequada. Diminuir a idade penal, a gente vai aumentar a população carcerária, toda dentro de um mesmo fragmento da sociedade, que é o fragmento mais vulnerabilizado. Então, eu penso que a defesa, por exemplo, da redução da maioridade penal é um abrir mão da sociedade, da sua responsabilidade, é um descumprimento da sua responsabilidade com crianças e adolescentes. Depois de tudo que passei, depois de tudo que vivi, hoje sou embaixador da juventude na ONU, através do escritório de drogas e crimes para as Nações Unidas. E estamos aqui falando que o crime não compensa, que as drogas não compensam, e que o caminho a seguir é a educação, é a família, é o esforço, é a dedicação. Esse é o único caminho que pode ajudar a todos a chegarem a um lugar e vencerem a vida. Aplausos 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 Aplausos